Nós é uma reunião sempre com o responsável pelos setores, tem o responsável pelo posto de saúde, tem o responsável pelo hospital. A saúde está na UTI, a saúde do Brasil não é só de alargar, mas não é até hoje. O ex-presidente Lula, quando foi candidato, ele prometeu investir na saúde. Ele prometeu acabar com a campanha suja do dinheiro, é muito dinheiro na campanha, tu virou conversa política. Ele prometeu fazer a reforma política, não fez nada disso. E eu não sei porquê, com tantos nomes bons, na esquerda e apoiar novamente Lula, e não tem coragem de sair nas ruas. Não tem coragem de sair nas ruas, porque onde ele for, ele vai ter que aturar o povo. E está aí a crise no combustível, a crise na Petrobras. O governo federal, o presidente Bolsonaro, já pensando em substituir o presidente da Petrobras. A situação é muito complexa e o povo está sofrendo. Agora, o Matias, eu vi no programa, já mandou aqui, ele já está dizendo aqui, o Matias está dizendo, professor, mas pergunte quanto é o salário mínimo, quanto é o salário mínimo, quando Lula foi o presidente. Para comparar o preço do combustível, tem que comparar também quanto era o salário mínimo quando Lula foi o presidente. É o Matias trabalha na cerâmica da Vila Santão, homem trabalhador, é muita gente aqui no grupo de imprensa, professor Rafael, programa informativo, Jemagre, grupo de estudo do Cifinado e Araboa Grande. Está chegando, está chegando aqui, volta aí, Dedé. Volta aí, Dedé, falou comigo ainda pela manhã, vai dar um bom dia. Mas é isso, volta aí, Dedé. Cadê o cabinho, cadê o cabinho? Vamos escutar, vamos escutar, volta aí, Dedé. Olha só, volta aí, Dedé. Fazendo uma avaliação positiva da festa da padroeira. Legal. Aí, choc, aí, aí, bombim da batatinha, irmão de volta aí, Dedé. Vamos escutar, volta aí, Dedé. É, é, agora, agora, assim, aí, Dedé, eu tô tendo meio que me sentindo, já não voltinha, né? Mas, já tá, eu só tava viajando, quando eu tava passando, assim, né? Ainda não tá, essa tecnologia, qual é? Olá, ouvinte do programa, um formativo GMAG, com o professor Dr. Rafael Rodrigues. Aqui quem fala é o teólogo, o Volta aí, Dedé, radialista desta rádio, que faz o programa Encontro da Fé toda quarta-feira. A Lagoa Grande viveu dez dias de festa. Primeiro que Deus enviou um grande sacerdote, jovem, animado, amigo do povo, para cuidar desse rebanho novo, área pastoral São José. Eu falo do padre Reinaldo Caresco. E aí, o novenário... A escola fechada foi a maior crise da fome. O maior responsável pela fome das pessoas humildes. Com os filhos chegando em casa... 60 vai pra lá, e fica a moção de 60. Então vai ficar na equação. Em cima é 30. Embaixo, você vai colocar... 1 dividido por 60. Agora fica em quilômetro do horário. É a melhor palavra. Ah, mas como é que eu faço essa divisão, professor? Fico-se o numerador e inverto o denominador. Quando você inverte, o 60 passa pra cima. Então vai ficar 30 vezes 60. Faz C vezes 3. C vezes 3, denoto. 18. Com dois zeros. Ah, tem uns dois zeros lá. Não, como é que é isso? Não. Espera. Isso. Calma. Calma. Denoto. 3. Aparece. Ó, a gente tá querendo saber a velocidade de quilômetros por hora, né? A distância tá em quilômetros. 30 quilômetros. E o tempo que gastou foi quanto? Foi 30. Não, não foi isso tudo, não. O tempo que gastou foi 20 minutos, né? Pra chegar aí. Chegou 20 minutos. Mas botou aí, geral, geral botou assim. Vai. É, geral já tá no aguento, né, pessoal? Eu botei aqui em 5 minutos. E você, o 8 foi 8? E eu, o 8. Coloca aí, 10. É. Então, lá. Vamos lá, galera. Vamos pra cima. E aí. Isso. É o programa informativo de chamar que abriu espaço para a Copa Verão de Futebol. Eles voltou. Vai lá, vai lá. E aí, o Valência, o Jogo Valência. É, o Jogo Valência que disputou o Juventus. E o Juventus foi campeão da 9ª edição da Copa Verão. Vai no blog Ciências e Educação. Você vê todas as imagens lá. Vídeo. Como foi a nova Copa Verão de Futebol de Alagoa Grande. Estamos aqui. Vão faltando o informativo genal. Grupo de Estudos Disciplinar de Alagoa Grande. O que é que tiver que prazer. Olha. Estamos no ar. É o Programa Informativo Genal. Grupo de Estudos Disciplinar de Alagoa Grande. Dando destaque para a festa da padroeira. Teve a participação do Valência de Dereves. Fazendo uma avaliação positiva. E o professor Rafael teve que viajar. Ele passando na praça. Encontrou duas conterrâneas. Indo para a coiteta de ônibus. Ele falou. Não. Posso levar. Eu levei. E com certeza. São José ficou feliz com essa ação. Não fiz a cobertura. Mas eu agradeço aí. Pôs está vivo. Está um ministro. Vamos lá. Vamos lá. E briga. E grita. Obrigado Jesus. Por mais um dia. É assim que se faz. Porque as dificuldades. Todos têm. E você aumentou mais o desafio. Isso é desafio na vida do homem. E a gente tem que estar unido. Ajudando nesse momento. Por certeza você vai ocupar seu espaço. Tem o Léo. O Léo Silva. Ele anda com muita dificuldade. Com a amuleta. Estamos no ar. Estamos no ar. Estamos no ar. É. Estamos no ar. Está aí a pergunta. A pergunta aqui é o seguinte. Marlene. Você já falou. Já deu sua opinião da política. Agora responda. Responda aqui em Alagoa Grande. Temos. Colégio Estatual PHB. Tem mais cito também na rede de estado no ar. Escola Cidadã Integral Técnica. Funcionando com dois cursos para finalizar antes. Integrado por cima. Está dando parabéns ao governo do estado. Pela primeira vez chegou em Alagoa Grande. Uma reivindicação antiga dos políticos. Desde o Dr. Bolso. Délio. Falava no curso técnico. E finalmente chegou. Boda também falou. Ele chegou na gestão do prefeito sublimo. Graças ao novo esforço. Foi o governador. E o deputado Monsunho. Tem reivindicado também agora. Uma nova escola técnica. Que vai iniciar a construção. Mas o Colégio Estatual PHB. Está com volta às aulas presenciais. E a pergunta é. A aula. O aluno voltou. Assistir metade da turma segunda e terça. Na quarta-feira para. Para higienizar a escola. E metade da turma aqui de sexto. Quantos dias da semana o estudante está estudando? Segundo o secretário da educação. São quatro dias. Eu quero saber a sua opinião. Marlene. E você que está no grupo de preços. A professora Rafael. Limpa CIP. Da enquete. Olha aí. Olha aí. Estamos passando agora pela. Aqui. Olha. Olha. O programa está aqui. Estamos ao vivo. Vamos mostrar. Está perto de um link. O link. Do programa. O programa. Vou passar. Vou passar. Colocar no imprensa. Eu já coloquei. Aqui. Para muita gente. Não. Mas não chegou nem no padre ainda. O padre está perguntando. A ver um tal link. Um tal link. Do programa na internet. Eu já compartilhei. Eu vou. Para o internet. Vou primeiro. Não está aqui. Pronto. Vamos mandar aqui agora. O link voando novamente. É. Para o imprensa. Professor Rafael. Está aí. Para o padre Bosco. Agora chegando o padre Bosco. Está aí. Está aí. Está aí. É. Fazer a rádio PM1. Está aí. O link. Chegando na rádio PM1. Está aí. Mandando. É. Está funcionando esse zap. É. O telefone da rádio. O WhatsApp é outro. É assim. Então o WhatsApp é um artigo. É o 93808301. É assim. É. 93808301. É o artigo. É. E o telefone para ligar e falar ao vivo. É o 917196. É. Nós estamos aqui nos estúdios. É. Ao vivo e à coica. Olha aí. Olha aí. Vamos passar para o professor Zeca. Está querendo o link também. Vai aí professor Zeca. Estamos aqui com o professor Zeca. É. Minha querida tia Ederica. Está aí. Está aí. Está aí. É. Esperito Leite. Quer participar também? Esperito Leite. Está aí. O vice-presidente. Vai ao erretor. Está bem pedindo o link. Deve estar querendo só assistir. Vamos passar para vocês também da Gauberto. A Gauberto sempre atuando aí na frente aí na limpeza de barreiro. Eu falo com o Paulo Lugiar. Lugiar diz. Não. É comigo. É com o Paulo. É. O Paulo Lugiar. Que é o Daniel Augustinho. Responsável pela máquina. Para a limpeza de barreiro. E também para o serviço de manutenção dessa estrada. É isso aí. É isso aí. Então. O Aldo de Valderdebé. Foi. Sim. É. Você. Você falou. 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 E parabéns. Parabéns pela avaliação. É isso aí. O Paulo Lugiar. O Aldo de Valderdebé. Sempre atuante. O Paulo Lugiar. O Aldo de Valderdebé. Está na expectativa. E está trabalhando. E pensando no programa. A GMAG. É o grupo de estudos disciplinados. A Lagoa Grande. Tem algo aqui. Me enviando para você. Dedé. 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 É o programa GMAG. Tu volta aí. Dedé. E o Roberto Saturnino. Vai lá. Dona Maria. Respondendo a pergunta de hoje. Vamos responder a pergunta de hoje. São 14 horas e 30 minutos. Vamos até as 15 horas. Você liga e participa conosco. O programa trazendo as manchetes dos jornais. As manchetes dos jornais. Do dia 20. Vamos circular aqui. Vamos passar. Pelo bloco de ciências da educação. Olha aí. O resultado aqui. A avassalador Grêmio leva a melhor sobre Inter no clássico do gauchão. Olha aí. Olha aí. O toque aí do esporte. É. Flamengo e Vasco se reencontram com o Vaga na final. É. Vai ter uma disputa aí Flamengo e Vasco. E também tem um destaque aí. É o futebol no campeonato paraibano. Também está aí em ascensão o Botafogo. É o Botafogo da Paraíba. E agora, senhora só, Jornal União, o que está trazendo para você hoje, Jornal União, ontem anunciou, volta a formar a data de uma pessoa sem uso de máscara. Ontem está lá no Jornal União e hoje tem o quê? Mais de 50% dos eleitores só votaram em urnas eletrônicas. Está aí o Jornal União que hoje é o destaque do Jornal do Governo do Estado. Trazendo informações. E o 13 anuncia a contratação do lateral. É, rapaz. Novo lateral para o campeonato paraibano. É o 13 futebol clube. Do meu amigo Juvenal, Rami César. É 13 anos. E também está aqui a Ipancheque dos outros jornais, principais jornais brasileiros circulando hoje. Tem também longe do centro. Aí é que o trânsito piora. Longe do centro. Aí é que o trânsito piora. Jornal do Comércio, destacando, né? É de Pernambuco. E o Correio Brasileiro cresce o número de eleitores mulheres. Olha, eleitores mulheres. Parabéns. As mulheres estão pegando o passo, o espaço na política. Folha de São Paulo. O governo Bolsonaro usa órgãos federais para definir telegrama, telegrama. Aí, você aponta. Desde uma semana, né? Está na mídia. O Estado de São Paulo. Guerra com o leste europeu. Acertou a república. A globalização. Correu do povo do Rio Grande do Sul. Desemprego no continente. Olha só. Não era no Brasil. Não era no continente. É a crise secando, hein? E o novo Jornal do Rio de Janeiro. Como ficará o mundo no pós-terno. Está aí também, né? Fiquei na crise da Rússia com a Ucrânia. E a área do Nordeste do Ceará. Ceará apreende duas armas de fogo a cada dia. À tarde. Jornal da Bahia. Salva todo. Um abraço aí para o teu compadre, meu amigo. Santana, Padre do Renan. Engenharia elétrica, a flora. Luta contra o desperdício de água. É desafio na Bahia. A Bahia é o jornal destacando. E o DINIA trazendo a sua carta. Rio é o quinto estado com o maior número de defedores. Tribuna do Norte. O Rio Grande do Norte destacando o Porto de Indústria no Rio Grande do Norte. É a localização da comida este mês. Parabéns. Este caráter vem do Rio de Janeiro. Saiba como pedir revisão do INSS para reajustar benefícios. São os DINIA, os principais jornalistas brasileiros. Aqui no Programa Informativo GMAGRE. Grupo de Estudos Ciclinários de Alagoa Grande. Vamos passar aqui dentro do Alagoa Grande. Vamos passar aqui dentro do Alagoa Grande. Vamos passar aí. Olha aí. Estranho lá. Estranho lá. Você clica lá. E participa. Com o Programa Informativo GMAGRE. Hoje, iremos até as 15, às 15 horas. Vamos participar, vamos participar. Vamos participar. Olha só, olha só. O telefone aqui. Cadê o nome do telefone? É o nome? Telefone. Da Rádio Piemonte. Vai gerando o telefone? 7,1. 7,1. 9,6, 37. Aperte Às 15 horas Estou esperando É isso aí É isso aí É o telefone Vai lá Tem logo 9171 9177 O WhatsApp O professor Rafael É o É o 183 996 151111 Chegou lá, né? Bom, é que a bola vai lá Coloca Quem foi que mandou? Vai lá Já sabe que mandou? Vamos lá É Coloca no palma Filhos de Mag Ligou, mandou aula Vai participar Vai, cara Não, escolar Não, escolar Quase, não é? Não Quatro dias da escola Ah, ela está escutando O Mag Mandou Ela fez Quem é que está falando? Manda Como? Eu sou a velha Sim São Quatro dias da escola Quem é que está falando? Só não falou Só não falou Parece que foi banda Anota aí Quatro dias Está aí Perguntando para você Perguntando para você Perguntando para você É Rapaz Está aí Está aí O programa Informativo Gerardo Trazendo para você As informações Da educação Ao FCG Está lá Dia 2 de maio O FPB dia 21 Portanto, está aí Amanhã Ao FPB Liga a volta As aulas presenciais Alô Papaiano Faz agronomia Um abraço Parabéns Parabéns Pai Rádio Pio É Rapaz O nosso amigo aqui Está mandando Boa tarde Aqui O Raíl Lúcio Raíl Lúcio Carroa Zé Arruxo Ele manda uns olhos Muito curtinhos Mas vamos escutar Raíl Lúcio É Para todos Leandro Como é É Para todos Leandro É Boa tarde Para todos É isso É Valeu Valeu É Raíl Lúcio É O Raíl Lúcio Está Aqui Conosco Trocando Informativo GMAG Lúcio Estudo Disciplinar De Alagoa Grande Olha só Olha só É Esse daqui Esse aula Aqui Vem cá Deixa eu colocar Esse aula Aqui É o programa GMAG É o programa GMAG Lúcio Estudo Disciplinar De Alagoa Grande Está Aqui Chegando Deixa eu ver Aqui É Me caia no Aleste Me caia no Aleste Vamos ouvir Aqui Nossa amiga Edilane Está na expectativa Da convocação Já está na lista De espera Em 12º Mas vamos ouvir O que ela está Dizendo aqui A dama Adolado Lógico Está tudo Eu estive lá Para avisar Coloquei no blog Mas ela ficou Na dúvida E Vamos ouvir A filha De Nivaldo É isso Aqui Deixa eu ver Não O SISU 2021 2021.2 Ainda Está aí Na expectativa A próxima Chamada E o SISU 2022.1 Ainda não Anunciou É isso Não é? É isso Não anunciou Certo? Então Vamos Onde é que está O áudio Está difícil É difícil Dificuldade Aqui É? Não é isso Não Onde é que está O áudio Vem no oculto Olha Chegando 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 Vamos lá É Sobre isso Que Rapaz É assim Movimento Qual é Que é Que é Que é Que é Que é Que é É É Eu vou dar uma olhada Aí Que era sobre Rafael Eu vou dar uma olhada Aí Que era sobre Isso Que eu queria Falar Contigo É Isso Que eu li Aí Caso Seja convocado Em uma Das chamadas O candidato Deverá enviar Documentação Exigida Para o cadastramento Dentro do prazo Estabelecido No cronograma Então Eu fui Esqueci Comitê Acadêmico Eu acho Eu fui lá Digitei Bonitinho Meu CPF Minha data de nascimento E tal Aí colocou Candidato Não encontrado É É É Acho que é isso Enfim Minha documentação Não bateu Minha data de nascimento Ou seja Eu não fui convocada Ainda Aí Eu não pude Prosseguir Prosseguir Desculpa Com os procedimentos Para enviar a documentação Porque Logo de cara Meu CPF Minha data de nascimento Já foi recusada Como não sendo É Não sendo encontrada Na lista de convocados Aí como é que eu vou fazer O cadastramento Se É Eu não consigo Passar para Para a etapa seguinte É isso que eu queria te perguntar Porque Segundo o que está escrito aí É só É Caso eu seja convocada Aí que eu posso Mandar a documentação Para o cadastramento Então Não tem como fazer Esse cadastramento agora Certo? Não sei Só queria te perguntar Valeu Valeu É Parabéns aí Excelente pontuação 820 pontos Na redação do Enem Edilane Está na expectativa De fato A UFCG Anunciou A lista completa De que está Na lista de espera E a colocação De Edilane Muito boa É aqui Para aparecer na câmera É A colocação Excelente Veja lá O que aconteceu Esse é um A bateria Está lá Vê aí Então é isso aí E vamos aguardar Não foi convocada ainda Está na lista Espera Dessa segunda É Buscando na tosia Estão Aí Dando os parabéns Também Para Edilane Edinalma Josefa É Edilane Edilane Estão estudando física Com o professor Patrício Estudou três alunos Estudou três alunos Certífica Professor Alunos Na UFCG Em Sumé E professor Da disciplina De física Geral 1 Do curso De educação Do campo Em Sumé Parabéns Parabéns Estamos aí Para tirar a bolsa É Para elaborar E o destaque Do futebol Também Foi a vitória Procura de novo Com isso aí Coloca agora Esse vídeo Do time No cruzeiro De Jussara A Jussara E a Ea Fez punido Do Capilão Municipal Que encerrou Domingo passado Hoje Fez oito dias E teve o repouso Do Maurício Então Vê aí A Novo início É no início É em cima É Que aí Copa Olha aí Não É copa É copa É Isso aí Mais debaixo Faça Faça É Está aí As imagens Que você vê As equipes Discutando A grande final E parabéns Parabéns Para Jussara Que interessante Olha só Inclusive Da Jussara Se saga campeão No Campeonato Municipal De Futebol Realizado Pela diretriz De Esporte De Areia No último Dia 3 Portanto No último domingo No último domingo A diretoria De Esporte Da Prefeitura Municipal De Areia Finalizou o primeiro Campeonato Municipal No caso Da gestão Da doutora Silvia E dona Marília É isso aí É isso aí É isso aí Fica aí Vai Doutor Mendo Som Grande Baixa Grande Momento Grande Momento Parabéns De Esporte De Esporte A Câmara Agora Da Esporte Aê Daí Maurício Vai na foto Aquele Vai 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 A gente Subiu Legal E hoje Estamos Escutando A final Se Deus quiser, vamos cantar no piano. Não, 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 não. Não, não, não. Sabe aquela rede, né? Aquele menino acreditava e não achei que era uma salva. Ela trouxe uma filha aqui, ela achou. Depois do menino cheguei lá, ela não gostou. E sim, porque ele tem coração. E sim, porque o vontade é assim. Você abre isso, galera. Não, não, não... Não tem bola pequena, não. Não tem Ryan nessa profcules oração de você. Valeu, valeu, ei! Não sei quem não sai! Então a partida foi entre, quer dizer, a partida final, né? O jogo final aconteceu entre as equipes do Cruzeiro da Jussara e Esporte Jussara. No qual, naquele dia, dia desse, no domingo, a equipe do Cruzeiro venceu por 3x1 se consagrando campeão municipal de areia. Parabéns para a prefeita, parabéns para a Secretaria de Esporte e Lazer. A prefeitura fez grande investimento na parte de futebol na cidade, com aquisição de equipamentos para a manutenção do campo municipal, considerado um dos melhores campos do Brasil Parabéns. Distribuiu materiais formidos, bolas, para todas as equipes participantes da competição. Troféus de pedaços e uma das melhores previações em dinheiro para as equipes vencedoras, em competições realizadas na cidade. O esporte envolve toda uma sociedade, dos mais jovens aos mais experientes. É uma paixão nacional, num lugar de fortalecer vínculos, socialização, divertimento e entretimento, além de ser uma forma das pessoas terem acesso à saúde e lazer. Parabéns, perfeito. Está certíssima! Está certíssima! Abertura em esporte. Parabéns da equipe do Cruzeiro venceu pela excelente competição realizada e conquista obtida. Como também agradece a todas as equipes participantes por terem contribuído para a realização do campeonato. Assim como toda a população que disponibilizou perto do seu tempo para acompanhar o evento do futebol em nossa cidade. E aí, aí é o novo tempo. É a prefeita, parabenizando todos e incentivando com o material. É assim que se faz. Está o Maurício aqui ensinando o troféu e mostrando a sua medalha. Parabéns! O Maurício que hoje está jogando em pilhãozinho. O Maurício que não para, o é pilhãozinho. O Maurício que vai jogar no... É, tímido do Valência na décima Copa Verão de Futebol de Alamor. É o homem da Mara Preta passando pelo Valência contratando o campeão Maurício que já jogou no campeonato futebol clube. Aê, raposeiro, sato ar! Vamos assistir o jornal de bola domingo. Na manhã que esse... O passagem de notícias está torrentudo destacando o seu programa. Vamos decidir se vai se tornar início ou se vai ser apenas jogo de abertura. Devido à pandemia, aglomeração, veremos como será amanhã. Amanhã teremos a decisão. É isso mesmo. A gente não pode até dizer que a semana passada registrei no programa, teve o aniversário da minha filha Camila. Eu escutei. Eu agradeço para a Camila que comentou uma novidade. É, Camila está escutando muito durante a semana. a semana fazendo simulado no curso Ibson, no Cine Center em Campina Grande. É um curso diferente. que não é aula aí. Tem uma equipe para consultoria. Tem as atividades que o aluno estuda e comparece ao local para ter dúvidas. E aí, 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 sim. O trabalho com o Matinho Genalho. Chegando aí ao final. E aí, 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 rapaz. Abreia. Abreia com o Jacso, Jacso. Jacso está falando aqui que pretende participar com o seu equipe União de João Pessoa. Aí, Jacso leva ali para reunião amanhã. É, meu primo Jacso tem participação. Dito, né? João Pessoa. Ele quer participar aqui. Está dizendo que está distribuindo o transporte lá com o prefeito Cício Luceno. E pede ele participar. Olha ele, Messias! Messias, aê! João Pessoa. A Messias já está no Rio de Janeiro. Caramba! Messias, pulou, pulou. Mas, rapaz, foi rápido de nada, hein? Foi rápido. O Messias passou pouco tempo na parede. Já está de volta. Olha ele aqui. Vai, meu irmão. Baixa ele. Está vindo, meu Deus. Vai, Messias. O que que é? Já estou aqui no Rio. Já vi. O senhor, ano passado, eu estive na festa. Paralizazera. Você vai estar no Alú. E lá encontramos a dona Laura Emília, né? O Messias. Eu tive uma foto ali. Eu também, licença em você, mas eu sou o meu. Estou vendo a gente e conversou pra carinho. Batemos um papo. do Alú. Então é uma obra sempre muito relevante. Tirei lá. 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 Estou fazendo uma referência. Falando muito sobre o doutor Rodrigo de Rio. Ela falou aqui é um professor que ela tinha uma pessoa muito velha porque era muito inteligente. E a boa gestão, né? E aí, o Messias é candidata a deputado federal e lógico que a gente está começando, porque Então, trabalha com ele, e a gente está começando, para ver como é que a gente vai fazer para... Ele é deputado general, candidato é deputado general. E aí, eu sugiro ir para ele para que a gente pudesse fazer e marcar um ponto com você, para ver como ele ficar. E aí, está eu e ele, dando uma aula, na casa da Raíssa, que é a Raíssa Aracena, a assessora do secretário particular do Cício. O Cício esteve lá, não foi rápido, porque ele tinha muita coisa para responder, e disse que ia descansar. Aí, foi uma coisa muito bonita, foi uma coisa muito boa. É claro, com vários, todo tipo de pessoas, que é uma gente muito importante. Valeu aí, Messias! Está aqui chegando o comentário do... Olha aqui, olha. A Javanil, da irmã do meu amigo, Javan, que deu-se o tempo. Ela, paralisando a nossa atitude em levar os dois estudantes que estavam prestando de ajuda. Iam viajar de ontem? Lógico, está pensando em viajar, não está tendo transporte. A prefeitura precisa voltar o transporte para os estudantes. Para os estudantes da UFCG estão viajando já. Tem estágio, tem alunos, monitores. E tem também um aluno já preocupado com a reta final, quer ligar suas dúvidas. Seria bom, amanhã, segunda-feira, ter um transporte. Eu levei, levei, portanto. Dei minha parte, Javanil, eu parabenizo pela atitude. Perdi a procissão, mas fiz minha parte. E o João Antônio, Rafael, sozinho, consegue apoiar vários estudantes que precisam do incentivo governamental ou privado. Nós, do externado, nos dispomos a colaborar com o universitário que precisa de ajuda para estudar. Valeu, valeu, valeu! Olha aí, já tem uma ideia. Vai ser uma bolsa, uma bolsa que eu já vi a proposta do prefeito Sobrinho e a secretária de Educação tem dificuldade. Passou o ano todinho dizendo, vamos marcar o dia, vamos marcar o dia. Falei do prefeito Sobrinho para a gente apoiar os estudantes. Por exemplo, com uma bolsa. E coloquei ele para fazer uma atividade. E eu posso fazer uma sugestão de projeto em parceria para melhorar o ensino da rede pública e privada, com a bolsa do João Antônio, com a bolsa do externado. Parabéns a ele! Vamos fazer esse dia o programa e vamos apresentar para você. E é amanhã, cara. Vamos aí, sim, amanhã. Valeu, João Antônio. Programa informativo, Genag. Olha aí. Vamos destacar aqui também. Vamos destacar... É... Valeu aí a participação do Messias que já está no Rio de Janeiro. Parabéns aí, Messias sempre atuando, né? Estevam aí reunindo com o Messinho. É... O filho do Cício Lucena, que é candidato a deputado federal. E estava também a dona Laura Mille, com ele que está aqui na foto. E mandou o Aldo aqui. É a esposa de Cício Lucena. Parabéns. É... Sempre atuando aí. Tem um primo Jax, jogando na União, querendo participar da Copa Verão. Com o Messias. Faz o contato aí. Consegue o transporte. Ele ficou de... E na Secretaria de Esportes do município. Para participar na Copa Verão. Tinha União. Com o Jax. Está no grupo de presa do professor Rafael. E agora sim, parabenizando o João Montenegro. Ele fez um bom comentário aqui em relação à atitude. Minha honra de levar todos os estudantes. Até que eu tenha toda semana que precise de carona e no eco. Já tem gente se cadastrando na quarta-feira que eu viajarei. E eu o levarei. O maior evento, o maior prazer. Mas aí o João comentou, né? Rafael, sozinho, consegue apoiar vários estudantes que precisam do incentivo governamental ou privado. Nós, do externato, precisamos colaborar com universitários que precisam de ajuda para estudar. Daí gostei da ideia. Excelente ideia. Parabéns, diretor, dentista, João Montenegro. É, rapaz. Olha aí, na resto do triunfo vai me entrar também com essa atitude. Mas há muito tempo eu tenho dito. O setor privado precisa da sua parte também. E eu fiz a proposta para o prefeito Sobrinho. Para apoiar a universidade, ajudando a melhorar a quantidade do ensino. Do pai que eu tratava com o São Arbino. Dá uma bolsa de 500 reais. É uma boa ajuda. Excelente ajuda. E eu, no caso da física, eu poderia treinar o aluno, preparar o experimento. E ele vai lá e ajuda o professor na sala de aula. Em Caio do Senhor, um abraço para a professora de licença. José Leite e o Caio, o professor Dorival. É, rapaz. É uma ideia excelente, né? E vamos estender para outras pessoas. Amanhã mesmo, estarei com o João Montenegro apresentando uma proposta de projeto para a gente conseguir selecionar um aluno para fazer parte deste projeto com a ajuda do externato. Parabéns. É isso aí. E já aprendendo a Celso, parabéns pela atitude. Professor Rafael, é assim que se faz. Programa Informativo GMAG, grupo do Estudo do Ciclinado de Alarulano. Chegando ao final de mais uma edição. Estamos aqui. Agora, vamos fazer uma demonstração de física no encerramento aqui. Desde o auditor, temos aqui um painel de mecânica quântica. e temos ali do lado uma experiência de lançamento de projeto. Comprei ontem com o restaurante de Vó Maria. É muito interessante. Eu já tenho um parecido e esse aí está muito produtivo. E vou levar para as instantes. E vamos treinar agora com o dedo do auditor. E vamos falar também um pouquinho da mecânica quântica. E tem a robótica. A robótica. A disciplina de instrumentação 3. Começamos. O estudante vai usar a criatividade. Aprender o primeiro passo. Como fazer o movimento. Como abraçar alguma coisa. Certo? Então, tem que saber conectar os motores. E você pega isso aí na sucata. Motor de DVD. Vai lá. Então, você precisa usar a criatividade. E fazer alguma coisa se conectar. É o robô. E eu já estou com o robô quase pronto. Que vai andar. E vai dar um giro. É a disciplina de instrumentação 3. Com essa novidade. Pela primeira vez. Na UFCG. Então, nos cuidem. Dicas de robótica. E aqui que é o nosso professor. No colégio estadual. José Alberto. Já fez trabalho. André. Quando passou para lá. Por lá também. André Alves. Fez trabalho. E... Quem mais? Agora está o Eduardo. O que eu quero saber. E também. Aqui em Alagoa Grande. Já na reta final. A escola normal. Com sua última turma aí. Parabéns aí. Para os estudantes. Comunindo a última turma. Precisa ser homenageado também. O nosso programa. Gemário. Vamos trazer alguns alunos aqui. Para homenagear e parabenizar. A escola normal. Se foi. Mais uma. Decepção. Parabéns da Nova Agradece. Teve o Banco do Brasil. E tem uma escola normal. Em 2021. Não é? A crise. E falando nisso. Está aí. Passando pelo Facebook. Nosso amigo. Presidente da Câmara dos Vereadores. Ele está. Dizendo aqui. Esteve com o Prefeito Sobrinho. O gerente do Banco do Brasil. Em Areia. Pedido para voltar. A agência dela. Goiânia. E eu escrevi lá. Antes tarde do que nunca. É verdade. Faltou uma manifestação. Mas não foi feito. E agora está sendo feito. É assim que se faz. Dando as mãos. Indo. Buscar. Uma solução. Porque ontem. Passei. Em Areia. Estava funcionando. Agência do Banco do Brasil. Em que o der. Está funcionando. E a Agradece. Fechou. Era metade. Nenhum caixa elétron. Nada funcionando. No Brasil. Falta atitude. Onde estará. Os deputados. Federais. Que não deveriam. Nem. Um esforço. Ah. Mas porque. O eleitor. Precisa o eleitor pedir. Precisa saber. Que está sendo fechado. Agência. O Aguinaldo Primeiro. Chegou aqui. Foi pausinha. E. Foi dizer lá. Estava muito feliz. No lugar. Onde. O seu. O meu avô. A Vô. Gerou muito emprego. E ele vinha. Para brincar. Mas. É isso. O que acontece. Falta. A consciência. Política. Do povo. A lá. Para cobrar mais. Cobraram. Os vereadores. Que estavam aí no prefeito. Para conseguir solução. E eleição. É depois. Normalmente. é hora de cobrança dos deputados estaduais, dos deputados federais para visitar o polo do Manuel Rodrigues da Silva, que funciona com o déficit da UFPB e com o VFPB. E no coronário, não tem um nível de dólar para o deputado. Enquanto que o teste, somente no início, 19 mil reais. E Luiz Conto já veio aqui em reunião e disse que é a primeira cidade que tem um polo universitário da UFPB e não tem um técnico. Ele já montou em vários municípios, prefeitou o terreno e não conseguiu um peço de nada. Mas é assim que se faz, é alertando, é cobrando. O programa informativo genal que tem mão em outra mão. Só não pode perder a educação. Vamos salvar a educação de Aramogânio. Políticos, padres, pastores, entrem nesse debate. É preciso melhorar muito a nossa educação. Até a próxima edição. Aí sim, um abraço para quem abraça. Um beijo para quem beijo. Está aí o programa informativo genal. Eu não soltei o áudio lá, tá? Já soltei o áudio e fui para o Messias. E daqui vai para o Paulo Ematé, vai para a imprensa. Vamos circulando aqui na Copa Reão. Vamos circulando. Tem a Arágua, só tem água aqui. É o de Carina, essa tem também. É isso aí, é isso aí. Vamos circular aqui. Olha, olha quem está acompanhando aqui também. Vamos enviar agora mesmo. Está aqui, vou mandar para o padre. Vamos encerrar com o padre. O padre mandou o áudio de hoje. O que ele falou, esse áudio que ele falou, não é de hoje. Esse áudio que ele falou, o padre Bosco, não é? O padre Bosco, enviou o áudio. Está aqui, olha. Estamos enviando agora para você, padre Bosco. Para o deputado Bosco Júnior. Vamos agora, desde o autor, escutar o padre Bosco. Padre Bosco, dia 20. Bela meditação na quaresma. Queridos irmãos e irmãs, domingo 20 de março, terceiro domingo da quaresma, Lucas 13, 1 a 9, é o texto da nossa meditação. Naquele tempo, chegavam algumas pessoas para contar. O que tinha acontecido com os galileiros? O que tinha acontecido com os galileiros? E Atos os havia matado, misturando o sangue deles com o sangue dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu, vocês pensam que esses galileiros, por terem surgido isso, eram mais pecadores que os outros, todos os outros galileiros? Não, eu não sei. Não, eu não sei. Se vocês não se converterem, morreram todos da mesma forma. O que tinha acontecido com os galileiros? Jesus lhes respondeu, não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Repasse para lá. Nesta riqueira, não encontro. Como que há? Por que deve ela ocupar o terreno imediatamente? Ele respondeu, Senhor, desde a primeira ilha este ano, que enquanto eu caso ao redor e coloco a dúvida, pode ser que assim, se puder, o Senhor acordará. Palavra. 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 Palavra da salvação. Se quiser ser a questão. Sim. Queridos irmãos e irmãs, a partir de duas tragédias, as atrocidades provocadas por Pilatos e o acidente da torno de Siloel, matando 18 pessoas. Palavra da salvação, Matiz. Palavra. Tinonge. Palavra. Palavra, o que é de Jesus? Palavra. Palavra! acontecimentos assim como o castigo. Essas transgérias podem, porém, ser vistas como apelho e conversão. Todos temos necessidade de mudança de vida para o melhor. Deus pode nos afastar também. Deus pode nos falar também por meio dos fatos, mesmo aqueles não agradáveis. Deus nos fala nos acontecimentos. As pessoas que ficaram chocadas com as mortes das tragédias recebem de Jesus uma resposta talvez mais chocante ainda, se vocês não se converterem, morrerão do mesmo modo. O Senhor que diz palavras de ânimo, de consolo, é o mesmo que profere expressões de advertência. Jesus não faz isso para escandalizá-lo, para reprimir seus servidores. Jesus a livre por amor, misericórdia, compaixão. O amor de Deus por nós será prezentas vezes como remédio que cura, mas pacífica é desqueito, remédio também às vezes é amar o povo. A parábola que ouvimos parece nos dizer que a conversão que Jesus pede não é apenas algo que demonstramos como unidas palavras, mas consigem produzir frutos. Podemos nos questionar sobre nosso envolvimento e amplitando violência, mortas, tragédias que diariamente presenciamos ou recebemos pelos meios de comunicação. Guadeiros no coração esta lição sobre as tragédias. A guerra, por exemplo, será castigo de Deus? A pandemia, que Deus é esse? Recebemos também os frutos que somos chamados a produzir em nossa vida. Não podemos ser uma figueira de estéril. Deus abençoe o nosso domingo. Valeu, valeu, pátio músico, parabéns, parabéns. Todos os dias ele pega o álbum, a reflexão. Sendo que não é vídeo, se fosse vídeo eu publicava com alegria, mas para fazer um vídeo vai ter todos muito ocupados. Final do período, muitos arrumos, querem mortes, tem que corrigir, tem que planejar as últimas aulas, as últimas avaliações, muito ocupados, mas ainda fim com ideias de final de semana com atitude de solidariedade aos estudantes que estavam precisando. É assim que se faz. e aqui está o 9171937 Zepinha estava na linha, Zepinha estava na linha, rapaz. Vamos cerrar o programa com o Zepinha. Você está vindo aqui, Zepinha? Ou você vai participar? Agora mesmo. É, vai testar resistência. Cheguei de viagem. Cheguei de viagem e estou aqui. Vamos achar Zepinha. Vamos achar. Eu estava na linha esperando e caiu a ligação. Caiu a ligação de anel. Eu vou tentar ligar aqui do meu. Eu tenho o número de Zepinha. Nossa amiga Zepinha está perto do Barbeiro Ramos, de Caldete. Um abraço para todos que estão na escuta e passando ali na Vila Santão tem o Rubão do Peixe, que na outra Vila Santão com sua esposa minha prima, a prima Marta, Matheus, que apoia sua tia, tia, Marta, vizinha, Antônia, e depois tem o Antônio, tem Levinha, tem Lena, tem Xuxinha, com seus filhos, aparece uma creche, quatro crianças. A Zepinha do Espacipante. Alô, vai, tem o outro batalha. Zepinha ligando e participando. Alô? É o carro, bota no ar. Vai. Bota no ar, até escuta a voz. Caiu de novo. Caiu de novo, quem? É outra ligação. É outra ligação. Olha aí, Zepinha, tem a pergunta aqui, a gente vai encerrar, vai fazer o sorteio da caixa de chocolate. a pergunta, quem acertou, vai concorrer ao sorteio. Quem não acertou, não concorre ao sorteio. Lógico. No colégio estadual, está tendo aula, segunda e terça. Metade da turma, metade da turma, quarta e quinta. Na quarta do T.A., é a realização da escola. Quantos dias de aula os alunos estão tendo na escola PHB? No colégio estadual, está tendo bandeira dialogando. Aqui, quantos dias? Vai, Zepinha, na Vila São João. Tem Zepinha Gomes também na escuta, mas no reto. Não, tem reto, conserta, só conserta. Está aí, vamos achar Zepinha. Estou ligando, cadê o cabelo desaltou? Rapidinho aqui. Está chamando. E agora? Está aí? Vai. Está chamando. Zepinha. Agora, Zepinha, fez um pouco problema de sexta-feira, né? Na sexta-feira, eu colocava do povo para povo, trazendo a reivindicação, mas passou rápido demais. Uma hora é povo. Está na boa. Uma hora é povo. Mas Zepinha, Zepinha, chamou, chamou e cochilou. É, até essa hora o povo já está cochilando. Almoçou do meu mundo. E aí, o Carminha, lá atrás do João. Tem aí a nossa amiga Maria. Maria, sempre atenta no Facebook, curtindo aqui com o Rodrigo. Tem o Cearense, Luiz Cearense. Tem o Héctor, colocando sua equipe na disputa da Copa Verão. Tem o Tiago, e o Rodrigo também vai colocar sua equipe. O Gil. Olha aí, rapaz. Está aí se aproximando. Grande dia, domingo. Domingo também é um aniversário para o Sr. Rafael. Rapaz, o talado, aí, doutor, vai ser um programa especial. É um programa especial. Não, 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 é isso. É domingo, rapaz. Você não aprendeu isso ainda? Não se comemora na véspera não, nada. O dia da véspera é pensamento. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Ninguém sabe se o almoço ainda está vivo. Almoço vai jantar, ainda. Vai jantar. Tem a esposa em casa que já preparou essa de barriga cheia. Agora, o professor, meu Deus, foi para a Cotéia, chegou, mais alegre para os filhos. É isso mesmo, meu Deus. Estamos aí chegando ao final e cadê? Ninguém ligou mais, vamos encerrar. Então, derrotou. Se é metade da turma, está lá, professora Valé. Alô, Sobral, da matemática, da quadra matemática, aí o discorreu, aí tem o Francisco na escuta também, na baixinha, tem o velhinho na baixinha, Rosa Nilda. É, aí, a pergunta, a pergunta é essa, né? Mas se é metade da turma se mudança e na quadra não tem organização e metade da turma quinta e sexta, então o aluno só assiste todos os dias, porque metade da turma assistiu o segundo e teve. A outra metade que assistiu é a outra, então o aluno só vai para a escola duas vezes por semana? não pode ser, não pode ser, a maioria do escolar tem que ser todos os dias, então quem ganhou foi o André, André do conjunto arginal, né? é o André, é o André, aí André, passa lá em casa para pegar um bocadinho de chocolate até agora, vai lá que eu vou comer uma fava, aqui a minha amiga Adriana que fez, teve lá em casa com seu pai Milton da Paquivira, e aí um abraço para sua avó Luzia, um abraço para sua mãe Maria, para Edileiros, sua tia, tem também seu tia Marodo, tem o Vinha, tem o Beda, casado com sua tia, é, a moça, e a moça, graça aí, sua tia na França João, tem pé na Macaíba, na Macaíba tem o Marito que é seu esposo, e tem também o nosso amigo Luiz, que gosta de cantar, é Paulo Valente, faz palai, pinta, ele conserta vazamento e canta, ele esteve lá em casa, fez tudo isso, e é perdeiro, é isso aí, um abraço aí para o Paulo do Norte, em Caenro Orestes, que está feliz da vida, com sucesso da sua filha, esperando o Nagoberto, aí Nagoberto, tem a máquina para fazer a limpeza, é a mão, desceu na estrada, lá em Caenro do Arrestes, chegando em mal, e a máquina para o barrigo do Totinha, Totinha, o Totinha de Capoeira, todo sábado, a tarde, a gente só trabalha voluntária, incentivando a Capoeira, no quilômetro, caindo, e na região, quem tiver interesse, vá lá, todo sábado à tarde, é o programa informativo, Jornal do Norte, estudos, final da Lagoa Grande, e aqui, desde o ator, vem lá, fazer a tua brincadeira, vai lá, solta agora, você tem aqui, a bolinha, de primeiro, você tem, você vai ficar a bolinha aqui, colocar aqui, aí você vai dar uma peça aqui, com a mão segura aqui embaixo, isso, e a outra, desce aqui, para acertar mesmo, vamos lá, força, vai, aí puxa mais embaixo um pouquinho, vai perder, aí, quase conseguiu, quase conseguiu, fica para a posse, fica para a posse, derrotou, bateu para ver, na imagem, vê lá, se está vendo a imagem, olha só, não brinquei, entendeu para ver? está correto, eu acertei, eu acertei, e esse aqui, é, com a bolinha, a bolinha aqui, ó, faz a pressão, e dá um pétaleiro primeiro, vamos fazer o gol, bateu na trave, ele entrou, esse gol aqui, esquece, correndo na frente, vamos ver se salvou agora, ou então, isso aí, foi bom, vai estar mentindo, assim, é uma voltou, consegui, consegui, aí, voltou, olha lá, o quadro aqui, da mecânica, quantificar, encerrando aqui, com a, vicia do mundo invisível, você vai chutar, o mundo invisível, por outra vez, o Newton, dá bom resultado, é isso aí, a vez do Newton, né, você quer saber a velocidade, a tensão do vento, que vai, de cima da vida, vamos, trocar o santo, a vez do Newton, e aqui, é o mundo invisível, o que as coisas são feitas, de arco, de arco, para feitos de quem, de próximo mesmo, do seu interior, do caroço, e elétrico, de branco, em torno do mundo, do outro, não é, girando, como o God dizia, a bolha, a flor avança, a flor avança, de 1913, com a proposta, porque, e o modelo já, desde 25, de 1911, com a experiência, do grupo de Roteford, que as partículas de carga postiva, estavam no núcleo, e as partículas de carga negativa, são os elétricos, então, elas vêm se atariam, porque a carga postiva, o corpo carregado postivamente, é o corpo carregado negativamente, certo? por isso que não é bom, você fica perto de gente, que tem pensamento negativo, gente que é ambiciosa, ela emociona, ela é tomada com as coisas, tem gente que tem o olho branco, isso é inveja, esse pensamento negativo, fica distante, porque atrai, é a lei da física, um corpo carregado postivamento, atrai o corpo carregado negativamente, do só as cargas, se atrai, carga é uma propriedade, é o livro, amou o livro, a carga postiva, ele vai carregando, é internado, a carga é uma propriedade, um sustituído interno da matéria, então, é o corpo carregado postivamento, que atrai o corpo carregado espiritual, pelo amor de Deus, não é mesmo, não é mesmo, não é mesmo, não é mesmo, não tem jeito de espírito bom, fique longe, não tem bobeira na aula, que é a lei da física, tem uma atração, chega, se motivou, se você sente fêmea, e o corpo pensa, que você está, não raiva na mão, é porque está carregado, de uma aula, do que você, então, é isso, não é, a inveja, existe, e você tem que estar muito atento, os envelhecidos, perto de você, com a tese, tem que avançar, ah, não, eu quero, comprar isso, que você tem, eu quero, comprar, eu quero comprar, eu quero comprar, eu quero comprar, eu arrumo um comprador, e ele termina, você fica dizendo, você tem, meu Deus, o cara perdou tanto você, cuidado, vai rezar, para Jesus, rapaz, não, não, então, ora, agora, o mundo é feito, também, de, quartos, dois quartos ligados, formam o próprio, dois quartos ligados, e um, e são três, são três, são três quartos, são três quartos ligados, formam o próprio, três quartos ligados, formam, o neutro, e o neutro com o próprio, o núcleo, o núcleo, o núcleo é com o átomo, o átomo, o átomo, dependendo da ligação, pode ser o solo, ou pode ser a água, H2O, são dois átomos, birogênicos e oxigênio, não, é uma molécula, e aqui, a gente tem a mecânica quântica, onde Bohr contribuiu, dizendo que, para evitar, do próprio, que é carregado positivamente, com a carga de, 1,6 vezes 10 elevado a menos de 19, elevado a menos de 19, o núcleo é 1, dividido por 10 elevados a menos, é muito grande, ou seja, é muito pequena a faça, 1 dividido por 1, muito grande, é 1, muito pequeno, então, a carga de aleta é muito pequena, sendo que ela é negativa, esse clara, ele foi uma chamada de L, então, a carga de pó é mais E, chamada de carga de metal, e a carga de aleta é menos 0, e a carga do neutro, tem carga de aleta que é 0, certo, e o Bohr, tem uma ideia interessante, pouco chulo, então, o elétron, gira em torno do ar, com o nicho de energia, bem definido, ou ele está no primeiro livro, que é o livro que está fundamental, ou está no segundo, ou está no terceiro, está aumentando, ele supõe, isso aí, conseguiu descrever o nicho de energia, que bateu com a experiência na época, sendo que depois veio o grupo de Coppeagno, que mostrou, juntamente com o Bohr, pesquisando, que a equação da onda de matéria proposta por giglorbito, que a matéria pode ser uma onda, a luz se comporta como onda e partida, porque a luz estava em cima, o Einstein mostrou em 1905, e uma luz em cima, uma superfície metálica, a boca elétrica, como se a luz é uma onda, não pode transportar matéria, mas depende da luz, uma luz, você vai ver a luz, você faz a experiência, pega uma haste, e no final da haste, aqui, você coloca aqui uma estrela de pó, e coloca-o em cima, aí você vê que ela vai perdendo peso, vai perdendo peso, e vai baixando, vai perdendo massa, e o peso é a massa vezes a gravidade, a gravidade, a força da física da Terra, é 9,8 metros por segundo quadrado, é isso, toma isso aqui no final do programa informativo, e deu, então, o Schrodinger propôs a equação da onda de matéria de Brogui, de Brogui, a Marx mostrou que a luz é uma onda se propagando, o Einstein mostrou que a luz é partícula quando interage com a matéria, aí resgatou a ideia de Milton, que Milton já dizia, século XVII, Milton, nasceu em 1642, quando morreu o Gabriel, continuou com a cinemática, e o Milton formou a dinâmica, a causa do movimento, o interessante é que ele dizia que a luz era partícula, porque o Roig convenceu ele que ele estava errado, que era a onda, e o Einstein chegou e confirmou, é a onda, e depois veio, o Einstein mostrou que não estava certo, e agora que ele está errado, afinal de contas, depende da experiência, depende da experiência, se a luz está se propagando, ela vai com uma onda, vamos dar uma ondinha aqui, para mostrar para você, vamos passar aqui, vamos mostrar essa ondinha, ele enrolou aqui, ficou meio difícil de tirar, isso é um ondinho, isso que eu consigo tirar, isso aí, por favor, então, a onda, a luz é uma onda, quando se propaga, quando interage com a matéria, é partícula, isso é a qualidade, onda, luz, a luz é uma onda, e partícula, depende da experiência, e a matéria se comporta assim também, o elétrico se comporta assim, como a onda, e tem a equação da onda, que é a equação de Schurr, e aí, isso foi em 1926, desde 1927, o nosso, o cientista Max Bornner, século XIX, na virada, teve esses problemas, a lei da física não estava funcionando mais, e o Max Bornner disse que, na verdade, a solução da equação de Schurr é a amplitude de probabilidade, ou seja, a densidade de probabilidade, o modo guardado é a densidade de probabilidade, se é possível, tudo o modo guardado, o que se é o psiquiatrônico, o psiquiatrônico é o psiquiatrônico, o que se é o psiquiatrônico é o complexo conjugado, no psiquiatrônico, e a necessidade de probabilidade de encontrar a partícula em torno de um ponto, então é isso, a partícula, 10,9, o D, aproxima aqui, 10,9, aproxima ali, para ver, a partícula aqui, ela está vibrando, na mecânica, na mecânica, olha aqui, ela está vibrando, não tem uma posição certa para ela, ela está aqui, olha, essa é a mecânica quântica, e aqui, é o ponto, na mecânica clássica, bem definido, você calcular exatamente, velocidade, posição, não dá distante ter que ter, é assim que o Edinaldo está fazendo, como o Edmêncio está fazendo, estudando com o professor Patrício, a mecânica clássica, já na mecânica quântica, baseada na equação do Chureiro, é uma distribuição de probabilidade, uma distribuição de probabilidade, encontrar a partícula em torno do ponto, e o campo, que é uma onda, a luz, uma onda se propagando, na mecânica quântica, ele passa a ser, também, ele ocupa a distribuição de probabilidade, a equação fundamental da onda, é o comprimento da onda, vezes, a frequência, por quê? A velocidade, é a distância que vive pelo tempo, que é a onda, a distância, duas vezes a onda, é o comprimento de onda, então, é o plano, dividido por T, T é o perigo, porque esse tempo se repete, aí, um abraço para, é, é, eu falei para a sua esposa, professora, é a L, é a, como é que é a história da onda, eu expliquei, ele lá na parede, do Jorge, o que é uma onda, para ela, que onda é essa, olha aí, então, o inverso do perigo, é a frequência, então, lambda, dividido por T, é a velocidade, e o sobre T, a frequência, que vai com a ação fundamental, na onda, é lambda vezes F, ou seja, lambda é o movimento de onda, F é a frequência, está aqui, o velocidade da onda, ok, e, o Einstein, supondo, não é que a luz, é partícula, ele teve que supondo, que é pacote de energia, um posto de pacote de energia, cada pacote de energia, é a caminho, sempre quando ele chega com a frequência, e aqui é a frequência, aqui é a constante, é uma constante muito pequena, 6,626 vezes 10, elevado a, menos dezenove, desculpe, é, 626, vezes 10, elevado a 20, 34, Joules de segundo, está aqui, anotado, em termos de R, como o Joules é 10, elevado a 7 R, você pode transformar, para 10, elevado a menos, 27, que continua sendo muito pequeno, e o Di Brogui diz que, a onda, tem um pouco mesmo de onda, a onda de matéria, que é a constante planta, que tem esse valor, dividido por P, o momento de uma ideia, que é mais a mesma velocidade, quer dizer, se você pega um grão de areia, muito pequeno, com a velocidade, muito pequena, vai dar uma coisa ainda, muito pequena, e não dá para ver, esse pouco mesmo de onda, e freio, que é pouco mesmo de onda, do rádio, que dá para você ver, então, chega, aqui, as ondas sonoras, saindo, viajando, aí, as ondas, o som já, tem uma velocidade menor, do que a onda eletromagnética, a luz, que é a onda eletromagnética, tem uma velocidade, no vácuo, no espaço vazio, 300 mil quilômetros por segundo, e cada segundo, percorre, 300 mil quilômetros, isso é fantástico, isso é vírus, isso é ciência, enquanto que o som, é na ordem de 340 metros por segundo, vamos transformar, 300 mil quilômetros por, segundo, em metros por segundo, é o máximo, um quilômetro e mil metros, pronto, então, ficou 3 vezes 10 a quinta, 3 vezes 10 a terceira, fica essa base, e soma 5 mais 3, e dá 8, fica 3 vezes 10 adequado a 8, é a velocidade da luz, em metros por segundo, é isso, rapaz, vamos encerrando aqui, mais uma lição do programa, com o Matinho Genário, um abraço para que abraço, um beijo para que é beijo, Jesus Cristo no comando, eita, aqui o apagador, é, passei hoje, e vi, um campo de sisal, o motor trabalhando,